Olá amigos, aqui é Neil Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Norte de Minas Gerais. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro, estou aqui na Orla do Cais, na cidade de Itacarambi, no Vale do Médio de São Francisco, aqui é o Rio São Francisco, e hoje está, diminuiu a chuva um pouquinho, mas com certeza vai chover mais tarde um pouco. Eu quero mostrar aqui para vocês como que se encontra o Rio São Francisco, agora no momento. O Rio São Francisco continua aí, com água devagarzinho, enchendo aos poucos. Aqui tem uma lancha aqui, na Orla do Cais, tem um pessoal pescando ali, tem mais umas lanchas para ali, e o rio está subindo devagarzinho, eu estou aqui na Orla do Cais, aqui está a região de Pirapora, Januário, Januário, Pirapora, região sul, de onde vêm as águas de Belo Horizonte, Rio das Velhas, Rio Paracatu, Rio Pandeiros, Rio Bahia, esses rios que vêm aí da região, lá da cabeceira, lá de, depois da barragem de Três Maria, então o rio está bem devagar. Tem o rio Paracatu, que vem de Tunaí, não está vindo muita água não, está normal, aqui está tudo tranquilo hoje, é que uma quinta-feira, né? Aí está formando chuva já, está chovendo bastante aqui no norte de Minas Gerais, é bastante legal, e aqui está a Orla do Cais, da cidade, estou mostrando para vocês, quem é o alvo do canal Brasil dos Esquecidos, a gente está sempre fazendo um trabalho cultural aqui, mostrando toda a região, os dias bonitos, os dias chuvosos, os dias ensolorados, mostrando a cultura, mostrando os hábitos e costumes, mostrando o turismo da região. Hoje, hoje mesmo tem, tem uma fraternização na escola Noemi Salles, é a publicação do segundo livro dos meninos da escola Noemi Salles, da escola municipal. Quem quiser participar hoje, às 18 horas, aqui na cidade de Itacarambi, quem é o alvo do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do norte de Minas Gerais, e aqui está toda a Orla do Cais, do Cais do Porto, aqui na cidade de Itacarambi. Aí está o Rio São Francisco, muito bacana, ali, aquela região ali, está a região do Projeto Aiba, e aqui está a região, a região Nordeste, onde as águas estão indo para a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, saem no mar. Eu vou terminar esse vídeo aqui, terminando aqui, mostrando para vocês. Aqui é Neo Alves, aqui do canal Brasil dos Esquecidos, se vocês gostarem do nosso trabalho aí, se inscreve no nosso canal, a gente está sempre postando histórias, postando coisas bacanas aqui da região. Valeu aí, tudo de bom para vocês, Feliz Natal para todo mundo aí. Ok?